Quando a gente fala em mindset, tudo tem consequência, tudo tem consequência e nós vamos falar exatamente disso. E não é à toa que eu escrevi aqui, ó, consequências desse jeito, porque literalmente é uma sequência de eventos que vai acontecendo na sua vida dependendo do tipo de mindset. Você pode escolher o tipo de mindset, eu já quero começar dizendo isso, família. Porque não é porque até hoje você de repente percebe que você vivenciou num mindset fixo que te impossibilitou de além, que te impossibilitou de alcançar os seus objetivos, que você tá fadado a viver assim. Não, nós temos neuroplasticidade, habilidade dos seus neurônios se adaptarem, o seu sistema nervoso se adaptar. Então a primeira coisa que eu quero destacar é isso daqui, você pode escolher o tipo de mindset, é uma escolha, não é uma imposição, é uma escolha. Quando nós adotamos um tipo de mindset, a gente ingressa num novo mundo, ou num mundo fixo, enrijecido, ou num mundo de crescimento, de prosperidade. Os próprios nomes já dizem quais são essas sequências de evento. Consequências justamente por isso, porque é uma sequência de eventos, é uma sequência de resultados completamente diferentes que podem vir a acontecer na sua vida, dependendo do tipo de mindset que você escolher. Ah, reconferiu aqui, família. É o Encontro ao 64, tá? Encontro ao 64 foi a parte número 1 desse conteúdo. Então assiste lá, pra depois também você dar continuidade. Ah, Gima, eu não assisti, tudo bem, foca nesse, você que tá assistindo ao vivo aqui a versão gratuita dentro do YouTube, ou nas 24 horas que fica disponível, aproveita também, combinado? Então consequências de eventos diferentes. Vamos falar então do mindset fixo, toda vez que eu vier falar, que eu vir a falar do mindset fixo, ele vai vir na cor vermelha e o de crescimento na cor verde, seguindo o que a gente fez no encontro passado, tá bom? Então, no mundo do mindset fixo, o sucesso consiste em provar que você é inteligente ou talentoso, consiste em afirmar-se. E é muito importante você entender isso daqui, porque se você percebe que você tem a necessidade de se afirmar, que existe essa necessidade interna de provar que você é bom, que você tem valor, opa, mindset fixo rodando aí no pedaço. Mindset fixo, mindset fixo rodando aí no pedaço. E mais, esse mindset fixo, ele, se você tem essa necessidade de provar que você é inteligente ou talentoso, se você percebe que corre risco de você passar por uma situação, e o resultado ser, hum, não é tão inteligente assim, hum, não sabe tanto assim, tem que aprender pra melhorar, a pessoa nem vai, ela recua. E é por isso que uma, a gente vai aprofundar isso, tá? Mas é por esse motivo que o mindset fixo, ele é um mindset ligado ao fracasso. Porque a pessoa não se permite ousar, a pessoa não se permite avançar. Dentro da formação efeitual, quando eu falo do diálogo interno, self 1, self 2, sua voz sabotadora, sua voz sábia, sua voz uau, tá ligado ao mindset. Tá tudo ligado. Vamos aprofundar, Gi, vamos falar do crescimento. No mundo do mindset de crescimento, a questão é abrir-se pra aprender algo novo. Aqui sabe-se que as qualidades são mutáveis e o foco é desenvolver. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela sabe que é hoje melhor do que ontem. Ela vive isso. Ela sabe que ela tem que aprender o tempo todo, que ela tem neuroplasticidade, ela quer aplicar isso na sua vida. É fácil? Não. Às vezes é difícil, às vezes é desgastante, mas ela está aberta a aprender. Aí já vem uma pergunta, você está aberta a aprender? Você está aberta a se desenvolver? Sim ou não? Não, mas ao menos muito, comenta aqui. Família, mindset de crescimento é mindset de desenvolvimento. No fixo, o fracasso está em encontrar uma diversidade. Puxa vida, pode ser que dê errado, não vou. Pode ser que eu passe vergonha, não vou. Pode ser que me critiquem, não vou. Olha a loucura, insanidade. Se a pessoa corre o risco, na verdade, se a pessoa dentro do mindset fixo, fez uma prova, tirou a nota baixa, para ela isso é fracasso. A pessoa dentro do mindset fixo, se ela perdeu um campeonato, uma adolescente, uma criança, perdeu um campeonato, perdeu uma prova, fracasso. Para o mindset fixo, ser despedido do trabalho é fracasso. Para ela nem importa o motivo, foi despedido, fracasso. Aquilo é carimbado nela. Se ela foi rejeitada de alguma forma, é fracasso. Isso quer dizer que você não é inteligente, que você não é talentoso. Você foi despedido, você não é talentoso. Você fracassou ali, você foi rejeitado num relacionamento, você é um fracassado. É desse jeito que ela lê o mundo. Imagina as sequências, consequências de eventos que vêm aí na vida dessa pessoa. No mindset de crescimento, o fracasso significa não crescer. Se a pessoa está estagnada, ela está fracassando. Se ela não está aprendendo algo novo, ela está fracassando. Porque no mindset de crescimento, é assim que funciona. É assim que ela pensa. Não atingir as coisas é que você dá valor. É assim, como é que eu vou explicar isso para você? Puxa vida, pessoa de mindset de crescimento fez algo. Não atingiu, vou ter que me esforçar mais, vou ter que ir para cima, vou ter que me desenvolver, vou ter que aprender algo novo. Ela dá valor para aquilo. O mindset fixo, aquilo trava, aquilo é humilhação. Para o mindset de crescimento, não, ela valoriza. O que quer dizer que você não está realizando as suas potencialidades. Puxa, eu não alcancei, eu não bati a meta, eu não alcancei o que eu queria, eu não vivi minha melhor versão, eu não vivi hoje melhor do que ontem. Algo aconteceu que eu não vivi a minha potencialidade máxima. Olha a diferença. Olha a diferença de mentalidade. É por isso que uma mentalidade está ligada ao fracasso, e a outra está ligada ao crescimento, e a outra está ligada ao sucesso. Para por aí? Não, vamos continuar. No mundo fixo, o esforço é algo ruim, é algo como fracasso. Afinal de contas, se você é inteligente e é talentoso, você não precisa se esforçar. Você faz com facilidade. Olha a loucura que passa no mindset fixo. Ah, você teve que se esforçar? Hum, então você não é tão bom assim. É assim que funciona a mente do mindset fixo. No mindset de crescimento, o esforço é o que torna você talentoso. É aquele esforço, aquelas horas de treino, é aquela hora que você tem que se esforçar mais, é aquele lugar que você queima, que você sua camisa, sabe, que você queima as energias para fazer acontecer. completamente diferente. Você tem escolha. Se você percebeu, só com o pouco que eu trouxe até agora, puxa vida, meu mindset fixo está alto. Você tem escolha. Você pode se desenvolver. O mindset nada mais é do que o arranjo das nossas crenças. Lembra que eu falei no encontro passado, na parte 1? Encontro passado é o encontro 64. É o encontro 64. Não é o encontro passado, literalmente. É o encontro 64, parte 1. Eu expliquei exatamente isso para você. As crenças são algo que estão na sua mente. E o que está na sua mente, você pode mudar. Você pode transformar. Você pode desenvolver. Afinal de contas, é por isso que a gente está aqui agora. Enquanto você está aqui nesse encontro ao, pensa o seguinte. O que você gostaria de alcançar? Onde você gostaria de ir? Que sonhos você quer realizar? Que resultados você quer alcançar? Para alcançar isso, qual mindset você precisa? Do fixo ou do decrescimento? Escolha. Escolha qual mindset vai te levar lá. Qual mindset você vai exercitar dia após dia. Hoje, melhor do que ontem, sempre. Todo ser humano nasce com um intenso ímpeto de aprender. Quem aí tem filhos? Comenta aí, eu tenho. Eu tenho dois. Já são grandes. Gabriel tem 17. Mariana tem 14. Eu tive que pensar, hein? Mariana tem... Ela fica falando tanto do de 15, que eu já estava antecipando aqui. Mas eu me lembro muito quando eles eram pequenos. E o quanto eles eram curiosos. Abertos ao aprender. Gente, de uma semana para a outra. Quando minha mãe vinha em casa, ficava uma semana sem ir. Ela, meu Deus, como cresceu. Meu Deus, aprendeu a fazer isso. E eu vejo isso hoje nos meus sobrinhos. Eu tenho dois sobrinhos pitoquinhos. A Kiara e o Benjamin. De um mês. Se eu fico sem vê-los um mês, é uma mudança gigantesca. Você percebe isso também nas crianças? Porque todo ser humano nasce com esse ímpeto de aprender intenso, gigantesco. Como que é o aprendizado de um bebê? Gente, um bebê, ele a todos os dias, ele vence desafios gigantescos. Ele desenvolve aptidões que são simples, mas que são tarefas extremamente difíceis para a vida. Por exemplo, aprender a caminhar e a falar. Quantos aprendizados, quantas associações ele tem que ter antes para caminhar, para falar. São muitos. Agora, vamos pegar aí só o fato de caminhar. Toda vez que um bebê levanta, cai, ele fala, Ai, eu sou um fracassado. Ai, eu sou um... Não, ele não faz isso. Ele não fica se chicoteando. Não é assim. É muito esforço, é. Mas para ele, vale a pena o esforço. Vale a pena o esforço. Só que muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente vai perdendo isso. Os bebês não se preocupam se vão ser humilhados, eu caí. Eles não se preocupam se eles vão errar. Eles não se preocupam com isso. Mas no decorrer da vida, isso vai ser uma transformada. E aí, nós que nascemos potencialmente o mindset de crescimento, muitas vezes vamos colocando crostas em cima de nós mesmos, máscaras, poeiras, sujeiras, e a gente vai desenvolvendo um mindset fixo que nos impede de crescer. Os bebês caminham, caem, levantam e simplesmente seguem adiante. E hoje eu estou te convidando a cair, levantar e seguir adiante com o mindset de crescimento. O que pode dar fim a esse lindo aprendizado que nós nascemos potencial? Ele, que nos puxa para baixo. O mindset fixo. E você ter o conhecimento de tudo que eu estou partilhando aqui com você hoje, te ajuda a se libertar desse mindset fixo, exercitar diariamente o mindset de crescimento para que sim, você possa viver uma vida uau. Então, vamos lá.